Passaria Passaria De seu dinheiro fundo Mãe sem títulos A corres só na boa Oh, Malsandinha Helena Mãe vida virá Como o mar de maré Ora mais, ora mais Oh, Malsandinha Helena Mãe vida alfica Mãe vida coitado Ora lembrado Ora engenheiro Nos aburrirá como Pede poma na tija francesa Que tem que ir por, que tem que entrar A fosa santa acaba de pressa Nos aburrirá cima Boca al passo na sombra acima Que tem patra, que tem papo A fosa doce da fina face Música 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 Arba branca Música 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 Mor que o tempo não te envia Sofrimento e filha Por ir lá, pio, al gabardia Nosso virá com o mar Pedi por uma natalha francesa Que tem que pôr, que tem que pôr Má pôs a sapta que a bat pressa Sabe morirá sima Mor que o passo na sombra sima Que tem pôr, que tem pôr Má pôs a dor, está fim na face Ai, uai, 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 uai Música Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Passarinha, desceu de Jardim, não conhece nada, só pão cripto Transcrição e Legendas Pedro R.